Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim trazer aqui para vocês um jogo que saiu recentemente, já tem um tempinho, mas saiu recentemente, o jogo Extreme Motorbix ou Motos, tá ligado? Extreme Motos, vamos falar assim. E pessoal, deixe seu like aqui nesse vídeo, esse jogo aqui pessoal é de mundo aberto, que você anda numa moto de mundo aberto, um jogo muito bom e eu peço a você, cara, se você puder deixar seu like aqui nesse vídeo, eu agradeço, o Fortaleza não dá certo, mas eu agradeço demais se vocês puderem deixar seu like aqui nesse vídeo. Eu vou estar mostrando pessoal cada detalhe aqui desse jogo, vou estar falando tudo sobre o jogo, tudo relacionado ao jogo, o que é o jogo, motos no jogo, como vocês puderam ver aqui no momento, eu estou mostrando aonde é a garagem do jogo, aonde funciona cada detalhe. Então galera, vamos mostrar um pouco das motos aqui no jogo. Essas aqui estão bloqueadas, todas, tá? É uma moto muito boa. Não dá moto, se chama Prince, né? Essas motos assim, bem, bem assim, o preço, quer dizer, é Prince, é porque é o preço, tá, clã? Então tá aí ó, uma motinha daqui as altas, parecendo uma XRE, daquele jeito, não é XRE não, mas tudo bem. Tem essa moto aqui, insana também, essa CRF também, bem top, legalzinha. Ó, tem várias motos galera, eu não vou estar falando o nome de todas, mas tem muita moto, estou mostrando aí um pouquinho para vocês, que tem várias motos, tá? Então a gente vai estar olhando esse jogo de mundo aberto, galera, eu recomendo pra caramba, tá muito top. E eu recomendo quem quiser, cara, baixar esse jogo, vou estar deixando o link aqui na descrição, vocês têm que baixar, cara. Vocês têm que possuir esse jogo aqui, que é muito bom, tá? Então o jogo praticamente é você sair aqui pelo mundo e viajando, clã. É tipo assim, você pode ir para o lugar que você é, tipo GTA, só que em motoqueiro, até os NPCs tem igual o GTA, cara. É muito interessante esse jogo, então eu falei, cara, eu tenho que trazer isso para a galera, tá? Então aí você pode, eu não sei se, ó, já caí da moto, tá vendo? Cai, cara, infelizmente eu faleci, tudo bem? Demora para voltar na moto, aí você pode dar umas piruleta aqui, ó, subindo e daquele jeitão, ó. Dando os LR também, eu acho que isso aqui são missões do jogo, não sei, deixa eu ver. Vou estar dando uma olhada aqui, ó, beleza, deixa eu ver o que que é isso aqui, ó. Isso aqui é para mudar de câmera, se você quiser fazer motovlog e tal também. Isso é muito bacana, jogo legalzinho para isso, tá? E clã, arrebenta o dedo nesse like, fortalece o canal, tá? Porque isso aí vai ajudar nós demais. Olha aí, ó, ajeitar as câmeras aí, ó, galera. Ó, você pode estar empinando aqui, ó, ó, vou puxar no grau, tá vendo, ó? De longe, a camerazinha e tal, daquele jeitão. Agora eu vou tentar puxar na LR, ó lá, ó, puxou, opam. Tá vendo que tá top, ó? Olha o jeito motoqueiro cabaleoso ali. Você tá doido, Pablo? Só dando aquele LRzinho, daquele jeito. Opa, peitei! Tá vendo, galera? Faleci, cara, faleci. Foi uma queda insana. Tem como dar a seta aqui, ó, ó, a setinha da moto, tudo bem, ó, o bichinho tem nitro ainda, filho de Deus. Vou puxar ali, vai. Opa, foi ali, risão, filho, ó, vamos empinar também, ó, daquele jeito o YouTube vai falar, não vou monetizar teu vídeo, cara. Eu falo, não, por favor, cara, monetiza o nosso vídeo. Ó, vamos passar aqui, então. Ó, o que que é isso aqui, cara? Isso aqui, será que é só missão? Ah, cara, então o jogo é de mundo aberto e você pode fazer missões. Então, bora fazer a missão aqui, top, então. Vamos lá, então. Vou tá andando pra cá. Ó, meu Deus do céu, vamos pular essa rampinha aqui, vamos ver se o Pablo é insano. Opa, aê! O que que é isso, Pablo? Você é ruim demais. Você não é bom, Pablo, você não é bom. Deixa eu tentar de novo, vai. Cara do céu, levou uma pancada ali, eu vou vim com tudo. Vocês vão ver a carreira que eu vou vim pra pular ali, tá? E, pessoal, vamos arrochar o dedo nesse like. É que eu já falei e já falo de novo. Eu vou ser enjoado. Deixa o like. Deixa o like, tá? Ó, vamos puxar aqui, ó. Vai, vai de novo. Vai, 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 vai. Aumenta a motinha, vai. Aê! Ó! Rapaz, agora eu consegui, finalmente. O que que é pra fazer agora? Ah, agora é pra ir pra ali, ó. Vamos pular a rampinha agora, certo? Ali é pra pular a rampinha aqui, que é aqui, ó. Xananananã. Aê, molequinha. Opa! Feito, cara. Morreu, cara. Você faleceu, você é ruim demais. Não, galera, eu não sou ruim. O negócio é que nós ainda não é bom. Tudo bem? Mas vamos dar outras voltas. Eu falei que ia fazer, senão eu puxar no LR, risou, cabuloso. Olha como é que tá minha volta aqui, filho de Deus. Tá top, tá dando seta aqui ainda, andando pra todo lado. Então, o jogo é de mundo aberto. Achei incrível, falei, tenho que trazer isso pro pessoal, tenho que trazer isso pra galera, porque, cara, isso é muito foda, ó. E tem uma coisa também, se você quiser, por exemplo, colocar o jogo aí em câmera lenta, só apertar no reloginho, ó. Aí começa, você puxa no grau, ó. Tipo assim, fazer um clipezinho, ó. Tããããã. Ó. Cê tá doido, clãão. Aí, ó. Um LRzão daquele jeitão, ó. Cê tá doido, filho de Deus. Só vamos, filho. Aí nós é insano, ó. Só na motinha, no grau e tal. Vou puxar de novo ali, ó, pra vocês verem. Câmera lenta, vai. Ó, câmera lenta. Segura nós, mundão. Cê tá doido, Pabllo. Ó isso aqui, cara. Nossa senhora, filho de Deus. Caramba. Já vai no grau, ó. Já vai puxando no grau de novo. De longe, ó. Nossa senhora. Segura nós. Caramba, cara. Olha isso aqui, peraí, não. Tinha isso aqui. Tá pra capa de tambor aí. Pode não. Vai, vai, vai. Puxa de novo aí, pra não botar a capa de tambor isso aqui. Isso aqui tá muito top, ó. Nossa senhora. Agora ele vai ficar filmando o negócio. Beleza. Agora vamos dar uma rodeada aqui. Vamos dar uma explorada no jogo, já que eu gostei muito desse jogo. Então bora dar uma explorada. Vamos tá olhando um pouquinho do deserto. O ruim, pessoal, sabe o que que eu achei ruim? A única coisa que eu achei ruim foi o problema dos... do mapa, que não tem um mapa, entendeu? Aí eu achei bem ruimzinho isso aí por conta disso, tá? Então, mas tudo bem. O jogo tá bem divertido, bem legal. Eu gostei, né? Particularmente gostei muito. Então tá de boa, cara. Sendo um jogo bom, né, cara? Ó, tem outras missões aqui, ó. Bora ver o que que é isso aqui, ó. Então é um jogo de mundo aberto, de moto, que você pode fazer missões. Aqui tem três mil. Bora tentar fazer então essa missão. Bora tentar então, vai. Vamos no corre então. Aí se você quiser cancelar, é só sair ali e tal. Vamos ver o que que é pra fazer aqui. Tudo bem? Agora pra virar aqui, as missões são bem legais também, galera. Não são ruins, tá? Eu gostei. Ó o carro, caramba. Pessoal, vamos capotar, Pabllo. Joguinho. Quem gostou do joguinho, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostou, filho. Vocês gostam. Hoje já empinado aqui, ó. Vou passar aqui. Tudo bem? O quê? É isso? Hum, é isso. É isso. É isso o quê, filho de Deus? Tem muita coisa pra fazer. Vai, 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 vai. Cara, tem que ser esperto, cara. Tem que ser esperto, vai. O que que é? Ah, aqui é outra missão secundária. O que que é isso, Paulo? Você tá querendo ir na missão secundária, galera. Beleza. O que que é pra fazer agora? Tudo bem. Aí. O que que é pra fazer, cara? Ah, ir pra ali agora. Vai. Busca a vitória, motoqueiro. Esse motoqueiro tá um, tá um, tá um, não peço motoqueiro, cara. Ah, falei. Tudo bem. Tudo bem. Eu não tava com paciência pra isso também, não. Eu não tava com paciência. Agora eu vou dar um rolê pela cidade agora. Já vou sair capotando aqui, ó. Já dando umas voltinhas na cidade. E, pessoal, esse jogo aqui pesa muito pouco, tá? Ele pega, acho que uns 200 mega, tá? Gostei muito. Falei, tem que baixar, mostrar pra galera, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de estilo, esse novo estilo do canal aqui, que agora os nossos vídeos vão ser assim, mais ou menos. São lançamentos de jogos, tá? Então, cara, eu gostei muito, tá? O jogo tá bem legal, tá? E tem um modo aqui de você colocar os gráficos também, ó. Por exemplo, se você quiser colocar low, que é no baixo, no médio, tá? Ó, tem as motos todas. Tem como você personalizar essas motos, tá? Tudo enquanto tem como você fazer aí, personalizar suas motos e tal. Eu, particularmente, gostei pra caramba. Deixa eu ver, gente, tem 3 mil reais. Tem até mais de 3 mil. Tem muito mais 3 mil, Pabllo. Comprar uma motinha, Pabllo. Deixa eu ver se eu consigo comprar. Opa, eu comprei uma moto. Eu vou dirigir a ela, então, ó. Rapaz, eu pensei que eu nem tinha tanto dinheiro assim, filho de Deus. Eu tenho um dinheirinho bom. Olha, que eu comprei uma motinha, filho de Deus. Olha isso aqui, filho. Vocês têm que deixar o like, Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, filho. Olha essa moto que eu tô aqui agora. Ave Maria doido. Ó, tô andando no sertãozão, filho. Tô aí cabuloso aqui no sertão. Cabuloso cortando o chão. Ave Maria doido. Vai puxar de novo. Puxa no grau e coste. Meu Deus, você tá na motinha da polícia. Pabllo, você tem que andar devagar, Pabllo, senão você pode morrer, Pabllo. Felizmente, galera. Vamos puxar aqui, ó. Nossa senhora. Só no grau. E, galera, esse jogo é muito top, gente. Eu gostei pra caramba, tá? Ó. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos puxar aqui no grau, pá. Vai câmera lenta e puxa no grau, ó. Nossa senhora, filho, ó. Acelerou com tudo e tal, ó. Ele botou a perninha ainda, galera. Vou puxar no grau. Você tá doido, ó. Nossa senhora. Pessoal, muito obrigado que assistiu. Quem gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Então é nóis e eu fui. Até a próxima, galera. E de puxar um gatinho e de mostrar que os bombarde também representam...